Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais um Violando a Teoria. Na aula de hoje a gente vai aprender a tocar Pode Falar. Para tocar então essa canção, nós temos que usar quatro acordes. Ré menor, Lá menor 7 e Sol menor 7. Ré menor, dedo 1, na casa 1, na corda 2. Dedo do meio, na casa 2, na corda 4. E o dedo anelar, na casa 2, na corda 3. Assim nós temos o acorde Ré menor. Ré menor é um acorde muito usado em muitas músicas. Próximo acorde então, que é o acorde mais fácil, é o Lá menor na sétima. Esse acorde a gente praticamente não precisa apertar a casa nenhuma. Pode tocar todas as cordas soltas do ukulele. Próximo acorde é o Sol menor na sétima. Dedo indicador, na casa 1, na corda 2. O dedo do meio, na corda 1, na casa 1. E o dedo anelar, na casa 2, na corda 3. O último e quarto acorde vai ser o Lá com sétima. Vamos apertar com o indicador, na casa 1, na corda 3. Mas antes disso... Esqueci como é que se faz, cara, muito tempo sem fazer. Mas eu decidi ir pra aula então? Eu já tô na aula. Antes de começar, eu vou estar em prática pra gente aprender. Então essa música é muito simples de tocar, apenas 4 acordes. Mas antes de a gente tocá-la, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like. E não se esqueça de compartilhar essa música. Se você conhece alguém que quer tocar ukulele ou que tá pensando, não se esqueça de compartilhar com seu amigo, seus familiares e nas suas redes sociais. E não se esqueça de compartilhar com seu amigo, seus familiares e nas suas redes sociais. Obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu fico muito feliz quando vocês falam com a gente aqui no canal, violando a teoria. E eu espero que você deixe nos comentários músicas que vocês queiram tocar, sugestões, críticas. Eu fico realmente muito feliz quando vocês se inscrevem aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!